A garrafa PET se tornou um problema mundial. Como não se degrada no ambiente, ela é a principal fonte de poluição de rios e mares. Mas aqui na PUC tem um pessoal que reaproveita as garrafas. Elas são 100% recicláveis, mas nem sempre são encaminhadas para a coleta seletiva e causam sérios danos ao meio ambiente. No prosa, elas ganharam várias formas de serem reutilizadas, seja nas hortas sustentáveis ou no trabalho de compostagem. Demora 400 anos para ela estar se decompondo. Então, aqui é um dos passos para estar reutilizando as garrafas PET. Considerada a embalagem ideal para a indústria de bebidas no mundo, o PET faz parte do mar de plástico que está tomando conta dos oceanos. A estimativa é de que esse resíduo ultrapasse a quantidade de peixes nas águas marinhas até 2050. Mas no prosa, os alunos voluntários utilizam estas informações para o aprendizado. Nós temos voluntários da pedagogia, que estão em outra área e aprendem aqui sobre um pouco da importância da reutilização, um pouco sobre a questão ambiental. Então, nós temos voluntários de várias áreas que gostam muito de estar participando e aprendendo para a vida mesmo. A Giovana é do curso de pedagogia e a Ivana é de biologia. As duas pretendem utilizar as lições com o PET para a vida profissional. Como a pedagogia é uma área muito ampla, a experiência que eu estou tendo aqui me auxilia em todas as áreas que futuramente eu pretenda atuar. Isso é uma coisa que a gente pode usar tanto em casa quanto na nossa vida profissional de biólogo e que eu vou poder usar na área que eu escolher futuramente. O prosa promove ações de diálogo, comunicação do conhecimento, preservação e documentação na área socioambiental e de economia solidária, voltada à produção e divulgação do conhecimento, ao desenvolvimento da cidadania e da consciência socioambiental da comunidade. O grande objetivo do programa é fazer multiplicadores. Então, o projeto prosa na Casa Comum é exatamente esse. é mostrar a importância da reciclagem, da reutilização e a importância de se alimentar bem.